A família que mora nesta residência tomou na noite deste domingo um tremendo susto após uma pedra com peso estimado em 10 toneladas se soltar de uma encosta e atingir a residência. O estrago foi grande, danificou a mobília da cozinha, além de comprometer a estrutura da casa. Moram no local uma família de três pessoas, entre elas uma criança de um pouco mais de um ano que dormia a cerca de três metros de onde a pedra atingiu. Nós fomos na igreja, eu e minha esposa e a Nenê. Daí quando nós chegamos, nós fomos tomar chimarrão aqui na sacada e só escutamos o barulho. Quando eu olhei lá na cozinha, estavam todas destruídas. A cozinha está na parede de trás. É, na parede de trás. Não tinha ninguém nesse ambiente naquele momento. Naquele momento não, só a Nenê estava no quarto. E fica distante de onde pegou essa pedra, o quarto que ela estava? Não, fica junto, quase, do lado. Ela ficou com distância dessa pedra aí. A defesa civil municipal esteve ainda durante a noite deste domingo no local e isolou a residência. A estrutura da casa está condenada, eu acho. A defesa civil vai vir avaliar hoje. Daí eles vão dizer para nós. Até o momento está interditado. São quantas famílias aqui? Aqui não tem ninguém morando, que está vazia. Para cá, é quatro famílias, eu acho. A família foi pega de surpresa e considera o fato de ninguém ter se ferido como um livramento de Deus. Ninguém esperava, né? Foi pega de surpresa, que não, tipo, não vimos barulho nenhum, só desabou de uma hora para outra. Nem mesmo a residência balançou, vamos dizer assim, só foi o barulho mesmo? Só foi o barulho mesmo. Não balançou, não fez nada. E no primeiro encontro ontem com a defesa civil, realmente era para esvaziar a casa por enquanto? Sim. É, nós nem posamos na casa, né? Posamos lá na minha sogra. Para o nosso bem estar mesmo, né? Livramento, senhor. É, livramento de Deus. Graças a Deus não aconteceu nada com nós. Tchau. Tchau.